Tudo muda nos relacionamentos, dado que não exige que outra pessoa faça alguma coisa por si, não engrandece o seu sentido do eu com ela, não compara o seu eu às outras pessoas tentando ser mais do que, para fortalecer o seu sentido do eu, permite que os outros sejam como são e não precisa de mudá-los, se ele ou ela se comportarem de maneira diferente, serei feliz, se ele ou ela se comportar de modo diferente, serei feliz, mas entretanto vou ser muito infeliz e vou mostrar que estou infeliz, para te comportar de outra maneira, só assim ficarei feliz. Muitas relações funcionam dessa maneira, os parceiros se mostram muito infelizes para conseguir que o outro mude, e claro que pela infelicidade deles, fortalecem o mesmo padrão que se repetirá, especialmente nesse maravilhoso lugar, não poluam o jardim de Feindhorn, sendo uma história ambulante que é pesada, os seus passos ficam mais pesados, e aonde uma história ambulante pisa, não nasce mais erva. A humanidade tem atualmente no planeta um grande peso, desceu sobre a terra e chama-se mente coletiva, esta acumulou uma enorme quantidade de negatividade e uma terrível ilusão, é essa carga que pesa também sobre a natureza, todas as formas de vida sentem essa dor. Então, aqui, pisem levemente, não carreguem o peso do seu eu com vocês, que é o seu passado e o seu futuro problemático, sejam por isso leves, dando um passo de cada vez, sendo a presença na qual percepciono, estejam lá em cada passo, para quando percepcionarem a árvore, a flor, consigam fazê-lo com o plano de fundo da serenidade. Não criem uma barreira de conceitos entre vocês e a natureza. A unidade emerge, um campo uno entre a natureza e você. Assim, a natureza será muito cooperativa em ensiná-lo a ser um com a vida, a ser sereno. Observe qualquer árvore e veja como é serena. No momento em que sentiu o quanto a árvore é serena, viva e entregue à vida, reparou também naquela parte sua que percebeu isso. E essa parte, dentro de si, foi a serenidade. Senão, não conseguiria ver a serenidade lá na árvore. Se se projetasse apenas com o pensamento, teria algo de pessoal a fazer com a natureza. Esta árvore ficaria muito bem no meu jardim. Não se sinta culpado se essa forma atravessou o seu pensamento. Ou ainda pior, se quisesse apanhar uma flor, não o faça aqui. Tenho de ler isso, é minha agora. Mesmo nesse nível, o eu pessoal pode aparecer. Esta árvore é igualzinha à da minha tia Maria. Ela tem no jardim, será que ainda está lá? Que pássaros e pessoas estranhas passam por lá? Para estar verdadeiramente presente, é como um campo de alerta, presente e passeando. Talvez aconteça que, em adição à beleza que vê aí, prestando atenção à árvore, a flor e, por um momento, ser com ela, não querendo nada, apenas estar, ser com a natureza, consiga reparar, no plano de fundo, a presença que você é. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. A luz da consciência com a qual esta árvore aparece, a presença, a serenidade que é, como um plano de fundo daquilo que percepciona, o canto dos pássaros, árvores, flores, diferentes sons da natureza. Aparece a forma e há o espaço que permite a forma aparecer. É o espaço que você mesmo é, o espaço do agora, o espaço da consciência. A consciência una, a luz da consciência na qual a forma surge. Aqui, sentados, poderão sentir que, em segundo plano, há esta sala, esta voz, as formas e as cores, e, em primeiro plano, aquilo que torna tudo isso possível existir. O ser, o que é antes de ser alguma coisa, é a vida única, a consciência única que você é sob a forma. Poderíamos dizer que você existe em duas dimensões, não forma e forma. Pratiquem essa experiência na natureza. A natureza não é um desafio, pois podemos estar presentes facilmente com a árvore ou com a flor. Os seres humanos, esses sim, são mais um desafio, porque eles nos empurram outra vez para a identificação com a forma, o pensamento e a ação. Esse desafio deve-se ao fato de que a maioria dos humanos é pensamento, são entidades de pensamento e querem que você contribua para o universo deles. Dê-me mais pensamento. Confirme que a minha história é importante e assim pode contar a minha sua. Vou fazer o mesmo por ti. Aqui, à noite, na cama, quando se deita, poderá sentir a sua mente a querer arrastá-lo uma vez mais para pensar. Muito bem. Tenho mais um ou dois dias, ou o que for, para pensar sobre as coisas que tenho de fazer quando chegar em casa, pois eu vou ter de fazer isso, aquilo e aquele outro. E de repente se lembra, ah, o agora, é tudo que existe, esse momento, onde está? É claro que não pode vê-lo, porém acontece às vezes que as suas percepções acordam, sente a vida no seu corpo. Pode ficar deitado na sua cama, sentido a vida em si, que permeia o seu corpo de um modo muito sutil. Assim, não terá de pensar tanto os seus pensamentos, abrandarão. Apenas será um sentimento de uma presença alerta. Talvez possa ouvir alguns sons que provêm da natureza. E se por acaso for o companheiro do seu quarto a roncar, está bem também. É o que é. Continue sendo. Se tiver de se mudar de quarto, ou tiver de atirar-lhe alguma coisa, também está bem. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos, ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. A habilidade de entrar em ação não fica diminuída quando se rende. Somente significa que está rendido aquilo que é. Possa tentar ver se ele acorda ou atirar-lhe algo. Continua a roncar. Tudo bem. Vê que antes o que lhe criava frustração, aborrecimento, raiva, coisas que acontecem frequentemente na vida das pessoas, agora fazem simplesmente parte da atividade do momento presente. Cria, sim, um espaço à sua volta. Aceita. Isto é a base do presente. Digamos que começa a conhecer-se como o espaço à volta das coisas. Já não é a coisa em si, mas o espaço que permite que a coisa aconteça. E depois desapareça para outra surgir em sua substituição. Isto é o agora. O significado profundo do agora é o espaço no qual tudo acontece. É assim que o agora e você são a mesma coisa. E o poder do agora, a força, o poder da vida, do ser que você próprio é. Quando digo você próprio, é claro que não quero dizer aquele eu fictício da história ou do pensamento que se baseia na forma. Mas o ser profundo que você é. Em última instância, trata-se da liberdade no mundo. Pois ele tornasse-á um lugar muito aprazível para si. Deixando de ser frustrante a partir de agora. As coisas continuam a acontecer. Dores e perdas. A morte continua a suceder. E é o que é. Há uma paz subjacente a essa paz. E é inseparável de quem você é. Vamos todos praticar esse fim de semana da única forma na qual podemos viver a nossa vida. Que por sinal, não é a nossa vida. É simplesmente a vida nos vivendo. A vida a viver através de nós. Não temos uma vida porque não há o eu e a vida. Não é possível. Nós somos a vida. A única vida na qual muitas formas nascem e morrem continuamente. A única consciência. A única vida. Assim, a vida pode viver livremente através de si e pode florescer. Esse florescimento poderá também tomar uma forma como a criação. Ou permanecer apenas como uma emanação que vem através dessa forma. A essa emanação poderemos chamar amor. Não me refiro ao amor do ego que diz, quero que fique aqui, necessito de ti, te desejo. Ou melhor, me faça feliz. Assina aqui nessa linha. Mas o verdadeiro amor. Aquele que é o reconhecimento da unidade como emanação. E isso é o florescimento. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Certamente serão os pássaros muito melhor professores do que eu. Com certeza estavam errados quando afirmaram que São Francisco dava suas preleções aos pássaros. É claro que era ele quem ouvia os pássaros, pois eles não precisavam de lições. Um som tão divino e que extraordinário equilíbrio entre a serenidade e o som. Esse pássaro sabe sobre equilíbrio. Há periodicamente um intervalo longo e depois o novo som vem da serenidade, sempre sendo fresco e novo. Nunca é uma repetição do último som. Por isso é tão espantoso. Isso que o rodeia seria o suficiente para ser o seu professor. De que é que precisa mais? O pássaro ensina o equilíbrio entre a forma e a não forma, que é a arte de viver. Viver nas duas dimensões. Som e serenidade. Forma e não forma. Coisas e não coisidade. Nesse ensinamento, a dimensão de quietude da não forma é enfatizado porque a nossa civilização perdeu-se na forma dos pensamentos. Toda a civilização está perdida nessa dimensão das coisas, o que inclui o pensamento. É essa a razão pela qual há uma ênfase nesse ensinamento sobre o que está a faltar. O equilíbrio tende-se a reestabelecer outra vez, pois nenhuma civilização poderá sobreviver entre a forma e a não forma. Como toda a gente já tem forma que chegue, é por isso que esse ensinamento não é baseado em novos conhecimentos ou fatos novos. Interessantemente novos ou nova informação. O mundo está repleto disso. Pode manusear os diversos botões dos seus inúmeros aparelhos e obter informação. Está afogado em informação até que repara finalmente. Para que é que isso serve? Mais disso irá salvar o mundo? Mais informação ou mais coisas? Iremos encontrar a plenitude da vida com mais coisas? Construir centros comerciais cada vez maiores? A forma outra vez? Ou vamos encontrar a nossa habilidade em pensar e analisar e resolver analiticamente os problemas que criamos pelo excesso de pensamento que tivemos previamente? Conforme Carl Jung afirmou, não poderá resolver um problema no mesmo nível da consciência com que o criou. Assim, o que criou o problema na nossa civilização foi o fato dos humanos terem perdido o contato com a dimensão da não forma, ou como poderemos chamar o espírito ou o sagrado, ou caso ainda não esteja tão bem em desuso para si, Deus. Porém, não irei chamar-lhe isso. Segundo Jesus, o que poderás ganhar se te perdes a ti próprio, a tua alma? Ele já via a tendência do mundo, para onde esse estava a caminhar. A forma também inclui tempo e, consequentemente, não podemos negar que o tempo é, ou parece ser, mais real na superfície da vida, porque está em todo lado. No que diz respeito às formas, o tempo parece lhes fazer qualquer coisa. É estranho visto que, gradualmente, tritura as formas, vai-as arredondando e vai-lhes fazendo algo. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. Podemos ver o tempo como uma terrível doença que é infligida a todos. Sofremos, sem exceção, de uma doença letal. O que virá é o final da forma. É só uma questão de quando. Por isso, nós vemos, como meu pai, que agora tem 87 anos, e diz, Os espelhos já não têm a mesma qualidade que tinham anteriormente. Assim a arte é. Vivemos nesse mundo onde o tempo parece estar, por um lado, em toda parte, controlando tudo, e, por outro, em oposição. Ser reconhecido como uma ilusão, visto que, se olharmos mais profundamente, verificamos que não existe, apenas há este momento. Esse é o portal para a dimensão da não forma. A porta estreita de que Jesus falava e que conduz a vida é muito estreita, e para a encontrar, Jesus dizia, poucos a encontrarão. Precisam de desenrolar o rolo da sua vida na qual a sua história está escrita. O passado e o futuro, muito pouco claro, não conseguindo ver o que é. As pessoas caminhando, levando uma carga, mais pesada para umas do que para outras, transportam o peso do passado, eu e a minha história, esperando ou temendo, dependendo para onde vou, esperança ou medo, caminhando com o eu baseado no eu, forma, pensamento, tempo. Há um peso aqui, à medida que caminha no tempo, do passado para o futuro, pensando nele, falando dele, referindo-se a ele como o seu sentido do eu, e dando-lhe, no passado, uma identidade de si mesmo, ou no futuro, esperando encontrar-se a si mesmo. Fique, então, perdido na forma, porque tudo isso são pensamentos forma. O tempo e a forma vão juntos. Necessita de enrolar o rolo. Sabe como é? Aqueles rolos antigos que apareceram antes dos livros. Há uma linda história sobre a visão da autora do curso de milagres. Antes de ter recebido o ditado para escrever este curso, na sua visão, ela encontrou um rolo de pergaminho numa caixa velha. Era antigo, e logo que ela começou a desenrolá-lo para ambos os lados, reparou-nos símbolos escritos do lado esquerdo e outros do lado direito. Uma voz lhe disse, Ela olhou para ambos os lados e depois enrolou outra vez o pergaminho até o início, onde no centro do rolo estava escrito Deus é. Ela afirmou, É tudo o que me interessa, não quero mais nada. A voz respondeu, Parabéns, conseguiste dessa vez. O ponto de focagem dela tornou-se no momento presente. Se ela não tivesse concentrado no momento presente, a estreiteza que era necessária para a sabedoria atravessá-la e sair da não forma, a qual foi depois dada forma pela mente, não existiria. Esse espaço e intervalo não estaria lá se ela dissesse, Que interessante, vou espreitar o futuro. E anos depois, Estaria ainda a ver o futuro. O passado também é muito interessante. Deus é a facilidade do agora, E é só isso. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos, Ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras. E aí E aí Abertura